Música Estamos de volta com o nosso programa e agora veja mais detalhes da Exposebu 2024 de Uberaba, Minas Gerais na reportagem de Flávia Prado da ABCZ TV Com uma programação repleta de palestras, leilões, julgamentos e shows a Exposebu promete oferecer uma experiência única e inesquecível para todos que passam por aqui Eu gosto bastante daqui, tem os bois, as vacas, a gente pode tirar foto, é uma tradição aqui de Uberaba Sempre tem o costume de vir, acho que no sábado, na semana que vem a gente vai estar vindo ver esse monumento A Exposebu atrai um público diverso, criadores, pecuaristas, estudantes, entusiastas do agronegócio e famílias de toda parte do país Nós somos de Ribeirão Preto, viemos parciar e prestigiar o evento O pessoal da organização está de parabéns, tudo bem agradável Igual que tem várias raças, até pessoal fora do Brasil vem prestigiar E é muito importante para a região também, principalmente Uberaba e região Para a feira acontecer, existe um grande time de profissionais por trás de cada detalhe E é claro que eles também se juntam ao público para aproveitar o evento que ajudam a realizar É um combustível muito legal para Uberaba, porque traz muita receita, muitos visitantes Este ano, a expectativa é que mais de 400 mil pessoas passem pelo parque A Exposebu é mais do que uma feira agropecuária É a tradição de Uberaba onde gerações se encontram para compartilhar momentos únicos E eu tenho certeza que você, visitante, tem alguma história ou momento especial Vivido aqui no Parque Fernando Costa Momento muito marcante, trabalhei muito aqui, mas muito Trabalhava de cedo até altas horas da noite e saia daqui satisfeita Hoje eu vim trazer meu neto que quem sabe mais tarde um dia ele vai falar Minha avó trabalhou muitos anos aqui também Eu acho que é muito importante, porque ele acaba conhecendo os animais, ficando mais próximo E vai ter memória afetiva Tradição, diversidade e uma experiência única para todos que acompanham a maior feira zebuína do mundo Parabéns Flávia Prado da ABCZ TV por esta bela reportagem O presidente da Câmara, Artulira, participou ativamente da Exposebu em Uberaba Discursou na abertura oficial da feira de 27 de abril Prestigiou leilões de Nelore e outras raças Marcou presença na apresentação de animais da Fazenda Mata Velha E concedeu a entrevista exclusiva ao Conexão Rural Confira Aqui em Uberaba, marcando presença aqui, prestigiando a Exposebu Presidente da Câmara, deputado Artulira Deputado, inicialmente o agronegócio hoje ainda depende de muitos projetos Que estão tramitando no Congresso Sempre, diariamente, qualquer setor depende muito de alterações, aperfeiçoamento Melhoramentos, nas leis O tempo vai passando, você vai tendo que ajustar Mas muitas pautas importantes, nós votamos Nós votamos pesticida, nós votamos licenciamento ambiental Nós votamos regularização fundiária Nós votamos o marco temporal Nós votamos a equalização do preço da soja com o farelo de milho da soja Nós temos votado inúmeras pautas Para melhorar o ambiente de segurança jurídica De tranquilidade Essa semana passada, nós votamos um projeto de lei e urgência Para penalizar os invasores Que ficariam fora de programas federais Ficariam fora de linha de financiamento Teriam outras repercussões caso invadissem terras produtivas Mas é uma luta permanente Você vive num país desigual Num país de muitas diferenças regionais Com movimentações políticas momentâneas Então você tem um governo um dia mais à direita Outro dia tem mais à esquerda E o Congresso, eu penso, que é a base de tranquilização O Congresso, ele foi reeleito O Congresso reformador Um Congresso liberal Que vem atendendo as demandas do país na área econômica Que vem mantendo os avanços que nós fizemos de reformas De marcos importantes E vem se negando a retroagir Então eu penso que é importante essa dualidade Essa diversidade de pensamentos Só temos que fazer isso sempre nos limites, não é? Fazer isso sempre com muita prudência Respeitando quem pensa diferente E ajustando o caminho para que o agro se desenvolva mais E lá no passado o Congresso deu uma demonstração muito forte De votar um dos melhores códigos florestais do mundo, né? Claro, eu por onde ando E vou ter oportunidade de novo De falar sobre isso agora em Nova York A melhor e maior lei ambiental do mundo É o Código Florestal Brasileiro Que preserva, que mantém Que dá muitas obrigações Principalmente para os proprietários de terras Dependendo do bioma, varia de 20% a 80% É prova inequívoca de que o Brasil cuida das suas áreas Nós temos 66% da nossa área preservada E deve-se muito isso O Código Florestal, um trabalho gigantesco lá atrás De outro alagoano que era eleito por São Paulo Nosso Aldo Rebelo como relator E na época relator num partido de esquerda No PCdoB Interagiu, conversou e fez uma lei E ao final pode não ter sido a perfeita como nada é Mas é uma lei importante e isso eu reputo também A melhor lei ambiental do mundo Agora deputado, saindo um pouco da política Muita gente fala O pecuarista Artulira Forte, mas isso aí já vem de família Muitos anos, né deputado? Olha, meu pai Cria há muitos anos Nós criávamos gado L.A., cara limpa Como foi a cria em Gorda A partir de 2006 Aqui em Uberaba Com as primeiras compras Nós começamos a criar Numa perspectiva de muita paciência De criador mesmo Fazendo base Sem se preocupar com o mercado Com venda Eu fui participar De um primeiro leilão Com quase 12 anos de criação E sempre com pintadas e pinçadas Em leilões de amigos Vendi algumas vezes boas Para grandes amigos aqui do sul e do sudeste Mas só em 22 Eu fiz o primeiro leilão Sozinho Da nossa agropecuária Em 23 o segundo Leilão que notabilizou-se como o maior Já então realizado em Alagoas Vendemos quase 5 milhões e 400 mil Num leilão de animais Esse ano vamos fazer aí No dia 18 de outubro de 19 Dia 18 um leilão de preenches E no dia 19 um leilão de animais E qual a avalação que o senhor faz hoje? Da pecuária brasileira E nordestina? Uma pecuária de muita qualidade Nordeste e Alagoas Ele não tem a dimensão territorial De outros estados Como Minas Gerais Goiás Mato Grosso Por isso nós temos que adensar Investir em genética Tem lá excelentes criadores E no Brasil Essa qualidade Essa evolução De muito estudo De muita ciência O genoma Que nós ajudamos lá com emenda Para que fosse feita A avaliação genômica do gado Zebu Através de convênios Com a prefeitura de Uberaba Para passar para a BCZ Através de convênios Com a Embrapa Para passar para a BCZ Isso acelerou demais A avaliação de couraça De carcaça De saber o que é que um animal Novinho vai produzir lá na frente Então todos esses estudos E avaliações E trabalho Trabalho duro de curral Trabalho duro Faz com que o nosso Zebu Seja o melhor do mundo Nós importamos E superamos a China Do que trouxemos de lá A Índia Perdão A Índia O senhor investe muito no Nelore Mas o senhor tem síndio também Tem síndio? Não, não, não Só crio o Nelore mesmo O meu pai na época Criou o Guzerá também Tivemos um pouco de girolando Mas só Nelore Eminentemente Nelore Então só para finalizar Nosso programa atinge todo o Brasil Parabólica, Youtube, redes sociais Mas somos muito fortes No Pará, no Maranhão e no Tocantins E o senhor tem muitos amigos Lá no Pará e no Maranhão e no Tocantins Então só mensagem Aos amigos pecuaristas Que querem ouvir a sua palavra Do Pará, do Maranhão e no Tocantins Que querem uma tranquilidade Especialmente nesse momento Que está tendo muita invasão E o senhor hoje falou no discurso lá Nesses combates às invasões Então só mensagem Tranquilizadora para o nosso amigo Do Pará e do Norte Olha, é como eu disse no início da fala Aos amigos aí do Pará Do Maranhão e do Tocantins Estados gigantescos, né Estados líderes de produção Estados que Têm uma capacidade Agrícola muito forte E a turma precisa de tranquilidade De segurança jurídica para produzir Não precisa de mais O governo federal, o poder público Ajuda muito pouco O agronegócio brasileiro Precisa ajudar mais Precisa estar mais perto Precisa ouvir mais Porque é um trabalho que é feito Para muitos e por muita gente Então, no que depender do Congresso Nacional Principalmente da Câmara dos Deputados Nós vamos agir de maneira eficaz Para diminuir a extensão no campo Exaurir essa discussão de reservas indígenas e quilombolas Dando condição para que estes povos possam explorar No mesmo padrão do Código Forestal Onde a sua reserva se localizar As suas terras, né Ou arrendando, ou usando, ou produzindo Isso vai ajudar a distensionar por novas áreas Não há mais necessidade de áreas Então nós temos que distensionar Deixar o campo tranquilo E todo o esforço nosso é para isso Nesses dias nós vamos estar debruçados Sobre várias pautas Tanto tributárias Quanto jurídicas a respeito desse problema Lembrando que estamos em Uberaba Convite da ABCZ Associação Brasileira dos Criadores de Zebu A cobertura da Expo Zebu Teve o patrocínio da Nelore Arco-Íris A Sailândia Intigo do Maranhão E Uberaba, Minas Gerais Fazenda Nova Vida Pecuarista Lázaro de Deus Vieira Neto Curionópolis, Canandos Carajás E Paraopebas no Pará Grupo Matiçuda Balanças de Troncos Coima Grupo Cabo Verde Minas Gerais e Pará Casa Branca Agropastoril Associação dos Criadores de Nelore do Brasil Grupo Zucateli de Marabá-Pará E Troll Nutrition A seguir vamos mostrar os bastidores Das delegações do Pará Do Maranhão e do Piauí Que participaram da Expo Zebu Música 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 O governo do Pará criou as usinas da Paz para transformar a vida de milhões de pessoas. Por Emily, de Parauapebas. A robótica me abriu novos horizontes. E por Ian, aqui de Canaã. A usina fez de mim um atleta. Com nove usinas da Paz entregues e quarenta em construção, o governo do Pará sabe que ainda há muito a ser feito por todos os paraenses. Por todo o Pará. Amigo Produtor Rural. Aproveite as condições especiais de financiamento dos tratores LS Tractor na Zucateli Máquinas. Na Zucateli você compra o seu trator LS Tractor com taxas de juros que cabem no seu bolso. Quer saber mais? Visite a Zucateli Máquinas na BR-010 Bairro Coco Grande em Imperatriz. Ou chame no WhatsApp 99 99157 3142. Tratores LS Tractor. É na Zucateli Máquinas. Toda terça-feira tem sessão na Câmara de Parauapebas. A partir das nove horas da manhã a Casa de Leis está de portas abertas para você acompanhar de pertinho o trabalho do dia. E a gente transmite as sessões ao vivo. Para assistir pelo YouTube basta buscar pelo canal Câmara de Parauapebas ou sintonize 95.7 FM e ouça tudo pela Rádio Câmara de onde você estiver. Câmara Municipal de Parauapebas A Casa é Sua. Foi com uma imensa satisfação que a Tecnicom Contabilidade recebeu o Prêmio Destaque Empresarial 2021 como reconhecimento de melhor escritório de contabilidade. Esse prêmio representa o esforço da nossa equipe em garantir a você que tem empresa ou é prestador de serviço segurança e liberdade para focar no que realmente importa para o negócio crescimento e lucros. Este prêmio é de todos que confiam no nosso trabalho. Gratidão aos profissionais da Tecnicom. Em 2022 nós estamos aqui para descomplicar seus serviços de contabilidade. Fazenda Sororó fica localizada no município de Marabá no sudeste do estado. A empresa vem diversificando o seu rebanho ao longo dos anos e neste sentido formou um plantel de animais da raça Giro Leiteiro e a partir desta genética produz a melhor genética leiteira o Girolando Zucateli. Não abra mão da prevenção não fica reparado contra a dendio parada fechado saco de lixo fechado caixa d'água fechado pinhos cobertos fechado caras limpas fechado carrafa fete esvaziada fechado areia no pratinho do vaso fechado olha lá nada de acumular sucatas e retúrios fechado é o Pará fechado contra a dengue é o Pará fechado contra a dengue fechado governo do Pará por todo o Pará fechado é o Pará